Ok pessoal, então veja o que nós ensinamos na aula passada, como fazer para empacotar a sua biblioteca, beleza, já empacotamos e agora como é que a gente faz para distribuir isso daqui, ok? Então para isso, eu não vou misturar isso aqui nesse projeto que já está funcionando no redondinho, vamos criar um projeto novo pessoal, olha só, vamos lá, vamos criar aqui um projeto novinho em folha aqui, só para a gente usar essa biblioteca e para vocês verem então como é que funciona. Então olha só, vamos fazer o seguinte, então vamos lá, novo, vamos vir aqui, vamos dar um próximo aqui, está certo? E vamos dar o nome aqui de JSTL, vamos dar aqui então de Custom Tags, Custom Tags, Biblioteca, Certo? Beleza, está aqui, Custom Tags, Biblioteca, ok, então ficou meio grandinha, mas é só para a gente já poder identificar vocês facilmente, está ok? Então veja bem, nós temos aqui esse meu index, está certo? Aí eu quero utilizar uma daquelas bibliotecas, obviamente, certo? Vocês já sabem, não preciso nem dizer, que se nós tentarmos pegar então qualquer uma dessas minhas equilícias de pessoas, se eu tentar pegar esse cara aqui, obviamente que ele vai dar um erro, está certo? Por quê? Porque não existe essa minha biblioteca aqui. Se eu tentar salvar aqui, veja, olha, veja que eu não tenho ela, certo? E olha aqui, o WebInf, tem a biblioteca aqui? Aliás, no meu aqui, o WebInf, tenho ela? Não tenho. É claro, pessoal, se nós pegarmos agora, copiarmos daquela Custom Tags desse cara aqui, copiarmos para dentro da nossa pastinha ali, aí ele vai funcionar, certo? Vamos copiar ele aqui e botarmos ele aqui dentro, o WebInf, vamos colar ele, certo? E aí ele vai estar funcionando. Deixa eu só salvar aqui, certo? Eu vejo que ele já desapareceu, ou seja, estou aqui apto a utilizar então qualquer uma delas, aqui, Neri, todas elas, beleza, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse TLDS aqui, porque nós vamos usar a biblioteca que nós empacotamos na aula passada. Então apagamos ela aqui, ou seja, não existe mais esse meu amigo, está certo? Então a partir de agora eu tenho o Ero aqui em cima novamente. Mas agora a gente vai adicionar, instalar aquela biblioteca que nós usamos antes. Então agora simplesmente a gente vai adicionar aqui, adicionar biblioteca, aliás, é, vamos botar aqui, vamos criar aqui, Biblioteca Neri, certo? Vamos criar aqui Biblioteca Neri, ok? E aí vamos adicionar aqui então a biblioteca do Neri, vamos pegar aqui então, C2 pontos, Videoaulas, eu vou pegar aqui já o Proib 3, Biblioteca Tag Neri, ele está aqui, é meu ponto share, certo? Vamos, está aqui ela, beleza, ok? Ou seja, eu vejo que nós criamos uma biblioteca aqui, o nome do Neri com o seu conteúdo dentro. Vamos adicionar essa biblioteca aqui, certo? Beleza? Adicionamos já essa biblioteca aqui. Se você olhar aqui, deram mais, olha o que tem aqui, pessoal, tem o meta-inf com o manifesto que ele já gerou automático, temos aqui as bibliotecas todas, todos os pontos class, pessoal, obviamente que só vai os pontos class. Significa que se eu tentar salvar isso aqui agora, vamos salvar aqui, já desapareceu o Ero. Ou seja, significa que se eu vier aqui e tentar aqui dar um Neri, olha o que tem aqui, está aparecendo todas as coisas aqui para nós, está certo? Tudo já aqui funcionando perfeitamente, está certo? Vamos pegar aqui a nossa primeira tag aqui, certo? E vamos mandar mostrar o seu conteúdo. Vamos vir aqui, pegamos o nosso index aqui, vamos mandar executar ele. Certo? Vamos mandar executar ele, veio aqui, pronto. Já está funcionando perfeitamente. Agora, olha, pessoal, que coisa fantástica isso, certo? Olha como fica muito mais poderoso, muito mais bonito, muito mais... Você ter uma biblioteca aqui das tuas tags. O resto não tem nada, olha aqui dentro do Web Info, não tem absolutamente nada. Não precisa ter nada de TLD, aquelas coisas todas lá, pessoal, esqueçam. Não precisa ter absolutamente nada. Simplesmente a URI que nós definimos lá no projeto, lá no arquivo TLDS, lá na taglib, está certo? E estou usando ele, como se fosse uma biblioteca feita por terceiros. Então, você pode criar a tua própria biblioteca, certo? Disponibilizar, distribuir por aí com a tua URI. Olha que coisa legal isso aqui, para tu divulgar a tua empresa. E disponibilizar aí para todo mundo que quiser, está certo? Porque dali a pouco, o que pode acontecer? Dali a pouco, aquela coisa simples que nós criamos lá, teve uma aula que nós criamos, aquele negócio lá de gerar o table, certo? Até vou copiar aqui qual que foi ela, não me lembro mais. Deixa eu voltar aqui para páginas web. Esse cara aqui, lista de pessoas com table. Ficou uma coisa legalzinha, né, pessoal? Deixa eu executar ela aqui. Em que a gente colocou só uma tag, ele foi lá, pimba, opa, mostrou tudo isso aqui. Claro, fazendo uma coisa muito mais bonita, muito mais personalizada e tal, mais completa dali a pouco, porque não, não sei, comercializar, disponibilizar, para tu fazer o teu marketing, enfim, está certo? Tudo isso aqui tu pode fazer. Agora estou tentando lembrar por que eu estou falando isso aqui para vocês. Que eu acabei de esquecer de, deixa eu descer aqui, por que eu estou falando isso aqui para vocês mesmos? Eu entrei no assunto, eu estava pensando lá no tênis agora e esqueci por que eu estou falando isso. Mas, enfim, vocês entenderam aqui, pessoal, o benefício, a coisa fantástica que é você poder, então, assim, desse jota table aqui, dessa listagem, que foi uma coisa legal, porque não, de repente, tu empacotar isso aqui, disponibilizar pelos outros, e aí fica uma coisa muito simples de ser utilizada, está certo? Legal, hein, pessoal? Então, está beleza, mostrado aqui para vocês como fazer para empacotar e distribuir aqui a nossa biblioteca. Show de bola, finalizo esta videoaula, um grande abraço, até mais e tchau. Vou dar uma atenção agora lá para a minha família, porque só trabalhar aqui também não dá, né, pessoal? Amanhã, domingo, amanhã vai ser domingo, dia 6, quem sabe eu volto aqui para mais umas videoaulas aqui para vocês. Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau.